Eu vi o meu canto, nem imaginava Que você do seu canto me dissesse tanto Ou que desse alguém como eu Eu não sabia que você me lia Lia nas entrelinhas Eu não sabia Que você me conhecia Mesmo sem me conhecer Eu falei de você Eu ri de você Eu escrevi de você E você Pensava em mim Eu não sabia que você Do mesmo modo que eu Não tinha esse segredo De querer que eu seja alguém Como você Como pode esperar tanto tempo pelo amor Eu te escrevi sem saber Eu te pedi sem saber Eu te abociei sem saber E agora você está aqui Eu te abociei sem saber Eu te abociei sem saber Eu te abociei sem saber Eu te abociei sem saber